Fala aí, gurizada! Eu sou o Marcos Roca e nós estamos aqui fazendo a campanha do jogo Uncharted 3. Nós estamos indo para o décimo segundo capítulo, que é o Sonhador do Dia, se não me engano. Bom, acabou de aparecer ali, mas sem mais enrolação, bora pra tela do jogo. Sonhadores do Dia. Cara, a gente tá numa parada muito louca aqui, velho. Pra quem não tá ligado, olha o vídeo anterior. Eu tô com uma granadeira e uma sniper aqui, velho. Ah, tá aí, não recebo. Opa, 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 para aí, para aí, para aí, para aí. Calmaria, calmaria. Ah, tá, ah, tá bom. Ah, mano. Que isso, velho? Cara, aonde você tá consertando em mim aqui, mano? Ah, deixa eu ressar, deixa eu ressar. Eu tive que desperdiçar a gente, porque... Essa... Essa granadeira nesse cara... Pegou no... Pegou no doidão ainda, velho? Não sei que nem ia pegar. Eu preciso de uma arma de maior distância aqui, velho. Não. Não, 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 não. Eu vou subir, gente. Eu sei que eu passei por alguém ali. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como eu? Eu venho sempre... Tem um cara aqui do meu lado, mano. Então, nesse momento ali, valia mais a pena eu fazer isso ali com o cara. Beleza. É munição, velho. Cadê munição, velho? Deixa eu pegar essa outra arma aqui. Estou bem na cautela aqui, gente, porque assim, eu estou com pouca bala. Eu sei que tem muita gente do outro lado lá. Isso pode ajudar. Não, 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 devolve meu sniper, devolve meu sniper, minha pistola sniper. Ih, mano, roubou. Cara, não sei se foi isso ali, mas alguém atirou ali e me ajudou com esses caras aqui. Ah, aqui eu vou precisar de alguém pra me ajudar, velho. Quem que atirou nesses caras aqui, velho? Alguém me ajudou ali, não sei se foi sem querer, mas... É, eu sou ali mesmo. Graças a Deus. Você está bem? Cara, foi um inferno. Nem eu, hein. Qual o seu problema? Como posso saber se é real? Ai! É bem real pra você? É. Nunca mais aponte uma arma pra mim. Ah, olha aqui, as coisas estão tão esquisitas aqui, velho. Eu vi eles atirarem em você. Logo depois do eclipse. O quê? Que eclipse? Olha, garoto, você pirou depois que bebeu daquela fonte. Ah, pronto, cara. Eu não tinha me ligado. Foi o que destruiu a cidade. Não há ira de Deus. Todo suprimento de água está contaminado com algum tipo de alucinógeno. Eu achei que era o gás lá. Deve ter deixado todos os loucos. É isso que Marlowe e Itáhuid estão procurando? Ah, cara, é... Lembra, Cutter disse que eles controlavam os inimigos pelo medo. Ah, cara, isso serviria. Sem dúvida. Mas... Espere, não faz sentido. Como eles pensam em tirar a água daqui? Não, não é a água. É o que está na água. Como é que é? Olha, escuta. Só me acompanhe. Salim me disse que Irã foi amaldiçoada quando Salomão prendeu os espíritos do mal dos Jim dentro de um vaso de latão e jogou nas profundezas da cidade. Um gênio na garrafa. Eu sei. Isso parece loucura. Então você acha que é exatamente por isso que Elizabeth e Dee enviaram Francis Drake aqui? É. Não era tesouro o que eles procuravam. Era poder. Só que quando Drake percebeu porque tinha sido mandado ele abandonou a missão. Mentiu para a rainha. Disse a ela que não encontrou nada. E escondeu todos os traços da sua viagem. Reescreveu a história. Bom. Quem somos para discutir com o Salomão? O Salomão? Que tal a gente ir lá embaixo e acabar com essa coisa? De uma vez por todas. Olha esse lugar. A cidade toda está sobre esta caverna. Não parece muito seguro, né? Vai dizer o mínimo. Temos que achar um jeito de descer. Ah, tá meio óbvio, né, Nate? É esse ali. A coisa vai ficar cabeluda. Está preparado? Vamos nessa. Ah, mano, a gente está sempre parado. Estou dando um visite para ver se não encontro uns caras meio... Incrível. E é assim que movem a água até a superfície. Nossa. Óbvio tento aqui. Ah, estou surpreso que o lugar todo ainda não tenha desmoronado. Não sei como essa porra ainda está de pé. Tá, tem aquela cisterna ali. Tem uma correntinha que eu não sei se vai dar para a gente subir nela ou não. Por enquanto eu vou tentar fazer o óbvio aqui. Opa, tem uma parada aqui que eu não tinha visto. Me ajude com essa porta. Toma aí, Sully. Forcinha, forcinha aí, meu camarada. Cara, o Nate viu uma coisa que eu não vi, mano. Eu não vi esse motivo de ser puxando. Ah, tem uns caras lá embaixo, velho. Ih, eu achei que eu ia ter carregado aqui. Ah, mentira, mano. Caraca, o cara é um fantasma. Não pega do cara as balas, velho. Mas eu vou ter que descer em algum momento, não vou ficar sem bala aqui, cara. Será que eu simplesmente me jogo? Caraca, eu não vi esses caras de doze, velho. Eu não vou pegar essa doze aqui ainda, não. Opa. Vocês viram, né? O laser do terror ali. Caraca, viu um de um lado, lá. Cuidado. Granada. Deixa eu ficar nesse outro pilar aqui. Mano, eu vou atirar de longe nesse maluco do laser, velho. Não chega lá perto. Ah, tá no cover. Sou fora. Isso que é o bom, velho. Quando tu dá o tirinho no cara, que ele tá pra tocar a granada, tu dá o tirinho e ele se mata. E aí, eu vou atirar de longe nesse maluco do laser, velho. Eu vou atirar de longe nesse maluco do laser. Enquanto a banda tá construí jetzt de longe nesse maluco do laser. E aí, eu vou atirar de longe. Eu sei que às vezes tu quer ajudar, mas... Aqui tem a Samira, pelo menos, peraí. Eu queria uma granadinha aqui, velho, tá difícil deixar a granada. Beleza, tá limpo. Por aqui. Peraí, tem que ir lá pelando lá em cima, não, só uma luz. Deixa eu só dar uma visura pro lado aqui, não é a mesma coisa, não dá pra subir. Aqui eu só vim pra ver se não tinha um tesourinho perdido, tá, gente? Que às vezes eu dou a sorte de cair num tesourinho, parece que eu tô ligado onde tem, mas não é sorte mesmo, velho. É que eu vou explorando a sorte, mas... Merda, Sully, temos mais companhia! Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu dar uma recuidinha aqui. Cuidado! Granada! A gente deu um headshot, cara, a gente não morre, fica meio... Meio furo, cara. Granada! Cara, tem uma gravadeira aqui, a gente precisa eliminar esse cara, mano. E aí? Ai, ai, sobe, 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 sobe. Vamos ver se eu pego a visão desse cara aqui de cima, sabe que não tem como? Ah, não tem como, velho. Tá, vamos lá. Mais um cara de granadeira, velho. Só abrir ali, cara, pra ver se eu pegava o pixel pra acertar o cara, tá ligado? De longe, sem ficar exposto. Mas não é ele que tava atirando ali, velho, é um cara de granadeira mesmo. Eu não sabia se ele tinha conseguido atirar ou não, velho. Não sabia se ele tinha conseguido atirar ou não, velho. Tem como de granadeira pra mim, velho. Caraca, papo importante de granadeira, velho. Caraca, essa porta eu prometo que abre, meu Deus. Caraca, essa porta eu prometo que abre, meu Deus. Ah, tá. Não tinha me ligado, tava pra ver o que eu perdi, velho. Ah, tá. Não tinha me ligado, tava pra ver o que eu perdi, velho. É que não dá pra ir só com granadeira e sniper. É que não dá pra ir só com granadeira e sniper. Eu sei que eu estou fazendo aí. No chão! Ah, como assim, mano? Eu não fiz isso de maluco, não, gente. É porque é o seguinte... É, só pra não deixar as duas granadas de bobeira ali, entendeu? Cara, eu não tô enxergendo nada aqui, velho. Metiu o apelo ali, gente. Ei, olhem isso. Azar. Opa, vamos curtir o mergulho então. Certo, vamos ver o que nos espera. Ei. Legal. Vou pegar isso. Não dá choque em alguém? Tem angústia quando o Nate entra correndo nas paradas assim, velho. O que eu tenho de arma? Ih, mano. Ele nem tá pegando... Não tá puxando a arma. Não tá puxando a arma aqui, gente. Então acho que é só ir correndo mesmo. Ah, sabia que ia ter uma cutscene. Cuidado! Levantem devagar. Você deve estar de brincadeira. Tá começando alguma coisa ali, velho. Temos que remover aquela coisa. Alguma ideia? Bom, com certeza eles estão em maior número. Vamos a... nos separar. Pelos flacos. É. Temos mais chances, sim. M cachos... M Lars e Kdos. Os caras... os caras... Ele é qualquer uma base para os caras. Você já tava na loucura por ter tomado um golinho, imagina se banhando nessa água aí. Deixa um desenho ali hein gente. Vanoi, temos que ir. Corra! Devota! Vamos! Por favor, me diga que não engoliu aquela água. Eu acho que não. É por isso que não podemos ter coisas legais. Vamos, temos que ir. Todo mundo tá desmoronando. Se eu ganho de ser um centavo, toda vez que você diz isso. Não apostem eles de Warlow! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que vocês estão aterrados aqui. Algo que diz que eles nem se importam. Eu vejo muito bem. Caraca, velho. Temos que sair daqui. Precisamos achar uma saída daqui, rápido. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí. Tem um cara lá em cima, mano. A manhã cidade tá desmoronando. Eu sei, mas se eu meter um louco aqui eu... A manhã você irá. Não tem um cara lá em cima. Tem um cara aqui. Tá, credi. Tô velho. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. E aí Tem uma tal tela aqui gente, tem problema Tem que fugir a granada ali, pelo menos É que tem muito isso aqui gente, não vai entender não, é que tem um crime isso aqui Vai arrombado Continuem andando Tô tremendo tudo aqui gente Sully por aqui Gente precisa sair daqui Vamos, preciso da sua ajuda Vem Sully Vem Sully Merda Tem mais deles, pro chão Morreu né Nem tô com arma secundária aqui Tem uma outra aqui, tem um NPG aqui mano, toda linda Tem mais um milagre Tem mais um milagre Mas vamos lá Tem mais um milagre Música É só que é um milagre Tão mais um milagre Como vamos sair daqui? As engrenagens. Precisamos subir nela, está bom? Sobe, 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 né? Isso, vai para cima, meu filho. Escrevi, vai. Meu Deus, não vê até onde vai. Vai, mandece aí, vagabundo. Estava certinho já, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu subir por aqui. O que é isso? Cara, quem é que deu tiro de RPG aqui, mano? Ah... Não sei não, né, meu... Ei, aqui! Opa, 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 cuidado! Não, 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 não... Opa, 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 opa... Não tem como ficar em cima, mano... Essa é a saída Você Drake Você merece este nome? Mereça isto Assim como Francis, o mereceu de Elizabeth Prove sua grandeza Não tenho que provar nada Rápido, me dê sua mão Você não pode deixá-la morrer Claro que ele pode Nate, me dê sua mão, porra Aqui Segura Que porra você está fazendo? Não adianta Se manda daí, porra Segura Não Não Nate Não Não Está sem arma Não tem aquele maluco ali Isso ali Corra Ei, aqui Rápido Sério, temos que sair daqui O lugar todo está desmoronando Três porras de balas Como é que você fez isso com três balas, rapido? Puta merda É, pulo, 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 pulo Pule 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 Uma batida gigante Pule Estou tentando Estou tentando Não pare Vai, 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 vai Precisamos subir mais A saída da perto Corre Caraca, só ele meteu o espiritismo ali no pastuio, velho A gente está quase lá Vai Vai, vai, vai Sobe, caceta Meu Deus Aqui por cima Aqui por cima Ah, que cara chato, velho Ah, que cara chato, velho Ah Ah Dá pra pegar aquela Lama subida de verdade Ah 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 Caraca Caraca Ah Não, não, não Ele está roubando, velho O cara é muito atelão, velho Ah 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 Não Jamais Jamais Obrigado Isso vai te ensinar pra trazer uma faca pra não tiroteio. Vamos acabar com isso, filho da puta. Só um tirinho na cara. O que? O que é isso, mano? Tomou uma recebida na cara ali, acho que nem morreram. Valeu, garoto. Vamos, sobe aqui. O que é isso ali que aconteceu? Não, adianta. Não vai dar. Salim! Rápido, sobe! Estou explorando fácil, jogando normal. Ah, acho que acabamos com o jogo, hein? Qual tipo de trocão que dá quando tem o jogo? Eu estou jogando no level normal, eu ganhei o fácil normal. Rápido! Calma! Será, gente? Acho que sim, né? Porque morreu uma velha ali e morreu uma luta. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Quem falou, hein? Riquinhas e mensuráveis, hein? Bom... Não é muita coisa, né? Não é o suficiente. Tá. Tá. No final a gente sempre ficou só com 2, 3 moedas e já era, né, velho? Toda uma aventura e nada de riqueza. Espere um minuto, Neite. Você está bem? Estou. Estou. Só tem uma coisa que eu preciso dizer. Só isso. Está certo. O que é? Olha, eu... Eu tive um pai de merda. Uma infância de merda. Quando fiz 40, achei que nunca ia ter um filho meu. Porra, nunca quis um. Que merda eu sei sobre criar uma criança? Então você entrou com tudo na minha vida. Olha, você não precisa... Não, escute. Preciso... Eu cometi muitos erros, garoto. Muitos. E... Bom, não sou... Um homem perfeito. Não está me pedindo em casamento, né? Eu adoro você. Ah, pare. Pode parar de ser espertinho por um segundo. Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais. Achei que tivesse perdido. É o seguinte, garoto. A gente não escolhe como começar essa vida. A real grandeza... É o que se faz com as cartas que ganha. É o que se faz com as cartas que ganham. Ô, Helena. Ei. Ei. Indo pra algum lugar? Talvez. Eu sinto muito sobre o seu anel. Está tudo bem. Troquei por uma coisa melhor. Vamos sair daqui, tá bom? Vamos, por aqui. Vamos. Vamos. Confia em mim. Confia, Nate. O que vai fazer? Caraca. Não é tão legal quanto que você destruiu quatro anos atrás, mas serve. Vamos. Vamos ver se eu me lembro como voar nessa porra. Este tem paraquedas, certo? Ah, sim. Três? Mais ou menos. E aí? É, gurizada. Mais uma campanha concluída. Deixa eu mudar aqui a cena. Mais uma campanha concluída, então, aqui no canal. Eu até achei que esse jogo ia ter... Eu achei que ia ter 26, 27 capítulos, mas teve 22. Curti, curti. Agora a gente tem aqui no canal o Uncharted 1, 2, 3 e 4 concluídos. Acho que só tem o Uncharted que não tem aqui, que é aquele que é só com as meninas. Não lembro, é o Uncharted alguma coisa, nem a sequência, é um outro nome lá. Mas qualquer momento, qualquer hora eu faço. Eu até queria pedir para vocês deixarem a sugestão de algum jogo para... Se tiver algum jogo que queira ver aqui no canal, se prefere ver mais... Às vezes só um capítulo, sei lá, uma jogadinha ali de pódio, ou uma jogada de GTA, uma jogada, sabe... Essas coisas mais singulares do que uma campanha toda. E é isso aí, gurizada. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa aquele comentário. O comentário é fundamental e nesses comentários aí vocês podem deixar a sugestão do jogo. E é isso aí, mais uma campanha concluída. A campanha está toda na playlist do canal. Inclusive, se você chegou aqui e quer ver uma campanha toda, por exemplo, Uncharted 4 próximo, tem a playlist lá, o jogo do começo ao fim ali, beleza? Então é isso, por enquanto é só. Eu fui! Fui!